Ué, Hilux não é tão boa, essa aí até caiu a placa, caiu a placa só que não, ela ainda não foi emplacada, senhoras e senhores, Toyota Hilux 2023, zero quilômetro, o cliente buscou ela na concessionária, passou aqui e deixou aqui, para a gente instalar o kit altura by Águia, é o melhor kit altura da cidade aqui, senhoras e senhores, não agride a suspensão, não é bem, Bertão? O pessoal está gostando aí? Todo mundo que coloca, aprova. Aí o pessoal pede para enviar, aí o ideal é trazer aqui, né, por causa do projeto é nosso e tem as manhas de instalar, não é isso? E o valor já é instalado, né? Já é instalado. Então, senhoras e senhores, o valor já é instalado, não tem desconto se você levar, é o valor da peça, a gente dá a mão de obra de cortesia, beleza? Beleza? Então, já que a instalação de kit altura, a gente precisa fazer o quê? Medir o antes e o depois, certo? Então, vamos lá, essa Hilux aqui, zero quilômetro, olha que beleza, suspensão, tudo novinho, vamos levantar e olhar embaixo depois. Tá com exatos 86,86 centímetros, olha lá, 86 centímetros, certo? 86,2 seria o baixo do paralama ali, 86,1,2, certo? Vamos do outro lado agora, vamos do outro lado, vamos ver a altura do outro lado. Esse outro lado aqui, tem 85.9, 85.8, por aí, essa diferencinha, senhoras, de meio centímetro para um lado de suspensão, é normal em qualquer caminhonete, tá? Normal. Nunca vi uma caminhonete que seja... Ligação recebida, gravação interrompida. Então, essa diferença aqui, de um centímetro, mais ou menos, meio centímetro, é normal. Vamos ver na traseira? Ó, essa muda, média traseira para mim aqui. Média traseira aqui. A traseira está com 93,5 na traseira, 93,5 na traseira, 93,5 aqui, ó, bem aqui, ó. Vamos lá. Ô, Zé Frizinho, não vem falar aqui com o seu olhar clínico, você viu a diferença aqui, não dá isso, porque o Zé Fri, deixa de ser besta. Não precisa de milímetros aqui, não, não precisa ser milimétrico, não. 93,5 e aqui 93,5 também, mesma coisa. Uma diferencinha bem menor aí. Então, é uma Hilux zero quilômetro e agora a Hilux zero, ela tem câmeras 360 graus, senhoras e senhores. Ela tem câmeras 360 graus. Esse ano aqui. Ó, novinha, cheirando a tinta. 589 quilômetros. É, foi daquela andada, né? Com a Rádio Patroa, para mostrar como que é o caminhamento de novo. Hum, cheirando a tinta mesmo, hein? Olha lá, você liga a câmera de ré, vou fazer de novo, ó, vou colocar na câmera de ré aqui, ó. E, ó, a câmera de ré normal e a 360, deixa eu ver se é melhor com o flash, não, melhor sem flash mesmo, né? 360, senhoras e senhores, e é legal demais, né? Ó o elevador aqui, a parede ali. Nota 10. Será que a gente consegue ler o Toyota? Lá na parede, vamos ver. Não, não vai pegar ele, não. Olha lá. Sensacional essa câmera 360, né, senhoras e senhores? Sensacional, ó. Nota 10. Ó o pessoal andando lá atrás, trabalhando. Então, e aí, como eu falo para vocês, Netão, você é muito rei, não quero, Netão. Quer assistir um short que eu botei essa semana aí. Esses dias que eu botei com um monte de Hilux na fila. Ó, gente, a gente é uma oficina, a gente começou com oficina especializada da Toyota. É óbvio que vai ser mais Toyota aqui. Isso é óbvio. E até porque aqui é a capital nacional da Toyota, né? O pessoal fala que tem outra cidade que tem também, mas vamos lá. Senhoras e senhores, ele mesmo, o imortal relógio digital da Hilux. A turma do Boris Barnes vive criticando essas, essas, essas inteligentes, versáteis e práticas soluções da Toyota. Esse relógio aqui pode ter um ataque, um pulso eletromagnético, ele continua funcionando. Pode ter um pouco de zumbi que ele vai estar funcionando. Então, ali você critica, ah, no monso tinha igual, ah, deixa de ser besta. Era bom? Olha, não é porque é uma tecnologia, às vezes, que não é tão nova, que vai ter que, que é ruim. Criticar por criticar, não é mesmo? Olha lá, olha aqui pelo retrovisor, como é que tá a oficina hoje ali, ó. Retrovoada. Olha lá. Retrovoada, pós-compra ali. Pessoal trabalhando lá. Sangue espanhol ali. Do outro lado também, olha lá. No retrovisor, tá vendo? Da NILD. Olha lá a NILD lá. Olha lá a NILD, engarrada na orelha. Dei, seu dono, olha o dono da camionete, ele é comendo o serviço. Tão vendo ele ali? Camisa branca. Olha lá. Fica do lado do serviço, gente. Aqui não tem crise, não. Aqui não tá esconder nada de ninguém. Então é isso aí. Beleza? Então vamos acompanhar a instalação desse kit altura Baiagia nessa Hilux 2023. Cheirando a tinta após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala, Landetão? Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um PDA 4x4. PDA, o seu canal de quebranetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Assiste o vídeo e fique fã. Olha aqui. Toyota Hilux, zero quilômetro. E agora vocês perceberam que estamos no momento histórico da vida dessa caminhonete? Sim. Tiramos o lacre. Tiramos a virgindade. A primeira vez que ela sobe no elevador foi aqui na Gautomecânica. É histórico esse momento, seus senhores. Não é mesmo? A primeira vez que vai para o estaleiro. Rapaz, pense bem que momento que você está participando. Veja que momento ímpar. Um momento de poucas vezes, né? Tipo, é a primeira vez. Concorda? Não concorda? Fala nos comentários. Mas vamos lá ver como é que é um Hilux zero por baixo? Certamente que sim. Mas chega a ser até bonito, né, seus senhores? Chega a ser até bonito uma Hilux nova. Claro, não só Hilux, né? Qualquer caminhonete nova, se eu levantasse ela assim, seria lindo de ver. Então vocês estão vendo aí, seus senhores, feito de aço, novinho, nunca levou pancada, nada, fica parecendo o Darth Vader. Não fica? Muito bem. Isso aqui, ó, pneu novo. Olha só. Olha só a pinça. A pinça nem manchou aquele esquentas e frias do... Do próprio funcionamento do freio, né? Que esquenta e fria vai mudando a cor. Olha só. Até parece protocolo águia. Seria a hora interessante se ele quisesse de invernizar ela agora e manter assim. Ou manter assim por mais tempo, não é mesmo? Tá aqui o estribo também, senhoras e senhores. Olha só. Esse estribo aqui enche de pinique. Não importa onde a armadilha anda. Aqui embaixo, enche de piniqueira, assim, bate aqui pedra, amassa, enfim. Obviamente esse aqui está a zero quilômetro. Só estou mostrando para vocês, certo? Para ver que diferença do caminhonete zero para depois daqui. Como é que o cliente nosso, ele vai fazer as revisões de garantia na Toyota, obviamente, na agência. Mas vai fazer algum outro serviço avulso aqui. E aí, quando ela voltar novamente, eu falo, ó, lembra que ela é do kit altura? Então, ela aqui, olha isso. Olha aqui do outro. Olha o cardan aqui, senhoras e senhores. Nossa. Bonito demais, né? E, ó, para quem pergunta aí, a Hilux continua vindo com engraxadeira no cardan. Aí o argentino lá que conferiu isso, lacrou aqui, ó. Lacrou aqui, lacrou lá, certo? Então, ó. A engraxadeira no cardan. O pessoal pergunta, o que é a linha de cardan, né? Então, a linha de cardan é isso, ó. A linha de cardan é isso aqui, ó. Nesse, vamos usar a engraxadeira como referência, que aí fica a faixa de todo mundo entender. Perceba, olha a engraxadeira aqui, certo? Aí tá as três engraxadeiras, os bicos de engraxar, todos na mesma posição. Estão vendo? Olha aí. Todos na mesma posição, ó, para baixo. Então, isso é o alinhamento. Então, se não necessariamente, que às vezes você troca uma cruzinha, uma peça de reposição, a engraxadeira vem aqui. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber o alinhamento do veículo, certo? Então, você olha assim o seguinte, ó. Essa parte aqui, sempre... Como é que eu vou explicar? Deixa eu tentar explicar para vocês o alinhamento do cardan, para que vocês possam entender. É assim, ó. A luva, a luva, que é essa peça aqui, ó. Vai estar sempre fixa no cardan, tá vendo? Ó, essa parte aqui é uma parte, digamos, fixa. E ela vai estar sempre no cardan. Show de bola, ó. A luva, mais uma aqui, ó. Essa luva aqui, ó. Essa é a luva, uma luva. Pode ver que ela está no cardan, beleza? Então, é sempre assim. O cardan está junto com essa luva aqui, certo? E o ideal, o ideal mesmo, é que se você for fazer um reparo, trocar o rolamento, trocar a cruzinha de alguma coisa, você faz uma marcação aqui nas peças e depois desmonta. O correto é isso aí. Mas você tem que saber alinhar, certo? Então, uma regra básica é luva com cardan, beleza? Que vai ser sempre alinhada. Nunca pode ser a luva com esse mancal aqui, ó. Com essa flanja aqui. Não pode. É cardan com cardan, certo? A parte do cardan fica alinhada com o próprio cardan. Você não poderia virar ela, virar o cardan aqui, ó. Por exemplo, você pode montar ele virado aqui e alinhar ele com a peça externa. Uma peça, a peça da sequência da articulação do cardan. Não. Tem que ser peça do cardan com a outra peça do cardan. Aqui a mesma coisa, ó. Peça do cardan com a outra peça do cardan. Basicamente é isso aí. Beleza? Espero que eu tenha ajudado as pessoas que perguntam aí. Olha a caixa de transferência, senhoras e senhores. Sensacional, né? Nota 10, senhoras e senhores. Aqui o defletor térmico do escapamento. Olha só. Defletor térmico do escapamento. Atravessa do câmbio. Aqui o cardan. Esse cardan de terço segue a mesma padrão. Olha lá. A peça do cardan segue junto com a outra peça do cardan. E aí você vê na engraxadeira. Aqui, ó. A engraxadeira aqui, ó. Essa aqui já é diferente, ó. A engraxadeira é no corpo da cruzeta. Como é que você usa ela como referência? Não usaria. Por isso tem que saber a noção das coisas, beleza? Que dia que foi feito esse cardan aqui? Vamos ver que dia que foi feito esse cardan. Vamos lá. Foi feito no dia. Cadê a data aqui? Vamos lá, vamos lá. Aqui. Aqui em 13 de 4 de 2023. Até o cardan é do ano. E esse outro aqui foi feito no dia 13 de 4 de 2023. No mesmo dia. Esse foi feito às 21 horas e 21 minutos. Quase nove e meia da noite. E esse aqui foi feito de tarde. Às 15 horas e 24 minutos. Três e meia da tarde. Famosa três e meia da tarde. Show de bola, né, senhoras e senhores? O tanque montado aí, senhoras e senhores? Olha que legal. Muito bom, né? Quem tá gostando desse vídeo aí, dá um like aí. Dá um like, comentem. Olha só. Olha esse engate original. Olha isso. Olha o acabamento desse engate original aqui. Impressionante, né? Impressionante, senhoras e senhores. Na qualidade dele. E claro. Fixo no chassi, tá? Tem que ser fixo no chassi. Eu já vi engate fixo no suporte do para-choque. Adivinha a lambança que aconteceu. Eu já vi engate feito assim. Eu gostei desse acabamento em vermelho aqui, ó. Nota 10, hein? O pino aqui do... Da bola do engate. Olha que interessante. Se você levar seu veículo numa... Numa empresa fazer um reparo de funilaria. E você chegar lá. E não te... E a pintura for só aqui embaixo. E aqui tiver no fundo, você vai reclamar? Olha o original como é que é. Hã? Se levar seu veículo na Tony Mac. A Tony Mac é uma gente boa, hein? Então, com um projeto de caminhonete lá, irado. E aí, chegar lá, tá assim, ó. Aqui tá no fundo, aqui tá preto. Não, mas tem que pintar. Mas o original não é pintado. E aí? Outra coisa, esses KPO. Desacabamento na lataria ali. Olha como é que é o original. Meio grosseiro, né? Mas é isso aí, senhoras e senhores. Ó, diferencial. Diferencial é normal, ó. Dá uma olhada. Você roda o pneu pra um lado aqui, ó. Eu vou rodar esse aqui pra frente, ó. Olha lá. E aquele lá tá rodando pra trás, ó. Deixa eu... Vou mostrar os dois pra você. Olha aí. Quando um diferencial roda um lado pro outro, a roda... Quando uma roda gira, rotaciona pra um lado e a outra rotaciona pro lado contrário, significa que o diferencial é o normal. Quando você faz isso e as duas rodas giram pra mesma posição, é o diferencial positivo, o diferencial LSD. Show de bola? Estamos aqui, ó. Estamos aqui, ó. Diante da caminhonete. As partes de fixação dela, todas devidamente. Nem sujou ainda. 500 quilômetros também, né? Acho que a gente só andou aquele passeio. Com a família. Deve ter ido na fazenda. Voltou. Andou por aí. Mostrou pra mãe. Mostrou pro pai. Enfim. Pra esposa, rádio patroa, pras crianças. Vamos lá. Olha aí, senhoras e senhores. Show de bola, né? Então, aqui é o seguinte. Vamos... Aí, a instalação do kit conforto, kit altura, kit altura. Pai Águia, qual que é? É remover o... É remover o diferencial dianteiro. O diferencial dianteiro. Remover o amortecedor dianteiro e colocar o kit altura, certo? Eu já ensinei pra vocês. Eu tô fazendo esse review aqui. Um tipo de review desse caminete zero quilômetros. A gente vê como é que é. E pra gente... Preencher o review aqui, precisamos ver o motor, não é isso? Só morar. Abra o capô pra mim aqui. Abra o capô desse caminete pra mim ali. Olha lá, senhoras e senhores. Então, vai ser feita a remoção do motor. Vamos tirar também o lacre da suspensão. Então, seremos os primeiros a colocar uma chave nessa caminete. Momento histórico, né? Vamos colocar o tirasolho da museu e colocar o kit altura aqui. Quando eu estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Vocês já viram vários vídeos eu mostrando esse kit altura, não é mesmo? E mesmo sendo o caminete zero quilômetro, após o kit altura, tem que ser feito a linha mesmo. E é ele mesmo que vai fazer. Pequenos Samurais. Um mais um dos filhos de Dona Salete, seus senhores. Olha a humildade, o olhar. Olhar compenetrado. E olha lá, o pessoal pergunta. Netão, qual que é o nível do Iago da Halux, Netão? Muito bem, temos uma caminete zero aqui. Que o argentino que montou, marcou aqui, olha lá. A marcação que ele fez ali. Então, indica que ele conferiu o nível. E olha o nível aqui. Bem no risco embaixo, tá? Pessoal, esse não é aqui em cima. Pessoal, me liga perguntando. Ah, meu resumo fica no meio. Mas o meio é o nível. E esses dois aqui, ó. Essas duas riscas aqui é o nível. Se tiver aqui nessas duas riscas, tá ok. Certo? Tá ok. Então tá aqui, o nível é aqui nesse F, ó. Certo? Olha só, seus senhores. A parte do motor. Como eu já expliquei em outro vídeo. Essa aqui é uma 2023. 2023 e tem aquela atualização já. Na... Desse tampão aqui. Na direção dela, olha só. Olha como é que fica limpinho com ele. Olha que interessante. Aí as outras partes tem uma certa poeirinha. Ele tá aqui justamente pra isso. Olha lá. O cachorro. Se a sua caminete não tem... Truco! Adivinha quem fez barulho? Não, adivinha... Quem... Não, você fez de proposta. Você fez de proposta. Retomando o raciocínio. Muito bem, seus senhores. Então eu já expliquei pra vocês essa atualização aqui. Você viu como ela funciona muito bem. Obrigado. Claro. Em 500km não dá pra gente ter uma noção. Mas vocês já viram a diferença. Muito bem, é bateria Toyota original. E é LR. Ó, Toyota by LR. Por isso que aqui na Águia Automecânica usamos e recomendamos bateria LR. O nível do fluido de freio também não é no alto. É bem aqui, olha lá e lá. Vou tentar mostrar pra vocês. Tá no ouvindo, vocês já apareciam. Consegue ver ele ali? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vou balançar. Olha lá. Não deu pra vir, né? Mas é aqui, ó. Sempre tem um máximo e um mínimo ou um F e um L. Então você põe nessa risca aí. Não necessariamente que tem que ser cheio o reservatório. E geralmente o reservatório do radiador, como esse aqui, o nome científico dele é vaso de expansão. Ou seja, quando a água tá na temperatura, que ela expande fisicamente o seu volume, ele vem pra cá e enche esse reservatório. E quando essa água esfria, ela volta pra lá e preenche o mesmo espaço. Então existe um aumento de volume da água, de quantidade da água, por reação físico-química da própria água. Certo? Então, isso aí. E aqui, claro. Senhoras e senhores, isso aqui não é água, tá? Isso aqui é aditivo. A Toyota há muito tempo já usa aditivo puro. O Long Life Coolant da Toyota. E aqui na Águas do Mecânico usamos o puro da Bardal. Para aquela polêmica, ele coloca água disso, água daquilo, água benta, água santa, água da fonte do velho gendar, enfim. Essa frente, vou colocar na panorâmica pra vocês olharem a frente. Olha ali, a frente do Barão Sapo. Sombramente preta essa caminhonete. Motor 204 cavalos. Chora, Henrique. Epa! Não adianta, senhoras e senhores. Um motor de 4 cilindros, tirar 200 cavalos dele, pra atender as normas ambientais vigentes, tem que ser uma engenharia muito bagualada. Tem que ser uma engenharia de tirar o chapéu. Né, Henrique? É verdade. Eu falei Henrique, né? Não é Cedric. Henrique é o do Palmeiras. Show de bola, senhoras e senhores. Olha aí. Então aqui a mené de taça tá aí. A interna dela eu mostrei pra vocês na abertura do vídeo. E aqui mostramos a parte de baixo e o motor. E agora vocês acompanharam diversas dicas de manutenção com o veículo novo. E aqui a lanterna traseira é Stanley original. Certo? Cadê? Acabei de ver Stanley aqui. Olha lá. Toyota Stanley. A caçamba tem o porto caçamba original. Netão, o amortecedor não tem na tampa não. Tem que ser muito macho pra subir e baixar essa tampa aqui. Não é caminhonetinha Nutella não. Que você solta aqui. E desce suavemente. Porque aí você precisa cuidar da sua pintura de base das unhas. Deixa de ser vista, rapaz. Ora, tem que ser bruto. Caminhonete, antes de tudo, brutalidade. Sensacional. Então, senhores, agora vamos instalar esse kit de altura. E assim que estiver pronto, a gente confere o alinhamento e como ficou a altura dele após a instalação. Kit de altura baia. Show de bola, hein? Sensacional. Nota 10. Estou olhando aqui por dentro. Capota marítima. Nota 10. Se eu não me engano, o farol original é coito, não é isso? Deixa eu ligar o farol novamente. O farol original, a marca dele é coito. Aqui, ó. Coito. Tá vendo? O radiador, se eu não me engano, é denso, mas não está aqui. Estou olhando aqui. É me derretar, não sei o que. Enfim. Mas vamos lá, senhores e senhores. Vamos dar prosseguimento desse serviço kit de altura com o review de caminhonete zero. Que ficou top, hein? Rapaz, eu acho que eu vou fazer um retrato dessa suspensão aqui e vou botar no quarto. Olha só, que coisa linda, senhores e senhores. Olha lá, até no filtro de lubrificante, olha lá, tem o controle lá da montagem. O pessoal olhou, colocou o filtro, deu partida, olhou, viu ali. Ah, tá tranquilo, não tá vazando. Ali na lateral, tem outro controle ali, aquela pintinha rosa ali. Então, pra vocês verem, né, senhores e senhores, não importa o quão a tecnologia chegue. Sempre tem uma vistoria final na caminhonete. Olha lá. Amarelinho aqui. Amarelinho aqui. Amarelinho ali. Todas essas pintinhas coloridas são o controle de qualidade da Hilux, senhores. Da montagem da Toyota, ouvir mim. Não o Hilux. É o Hilux no vídeo em questão. Mas isso é o controle de qualidade da própria Toyota, né? A maior fabricante de automóveis do mundo. A maior e a melhor. Quem não concordar comigo, por favor, morda as próprias costas. Corse as costas com serrote. Morda as costas. Porque eu estou falando de fatos. A maior vende 10 milhões de carros anuais. E a maior, né? Por isso, e a melhor. Porque qualquer controle de qualidade, a Toyota está figurando no controle de qualidade. Esses dias eu vi novamente um vídeo de piores carros. Os carros piores. De peça e tudo. É impressionante. É unipresente. É carro francês, chinês e italiano. É impressionante. Você não vê carro japonês em lista de piores carros. Você não vê. Entendeu? De piores carros. Você pode ver em lista de carros feios. Mas de piores, não. O quesito qualidade está sempre envolvido com carro japonês. Não sou eu. Procura aí. Coloca qualquer canal. Piores caminhonetes. Piores vídeos. Piores isso. Tal, tal. É até uma Mitsubishi japonesa e fez a Fata 56. Toda regra tem a sua exceção. E esta é a exceção que confirma a regra. Né, Divas? É verdade. Muito bem, senhoras e senhores. Eis o visual da Hilux com o nosso kit altura by Agui. A Hilux zero quilômetro cheirando a tinta literalmente. Literalmente cheirando a tinta. Olha lá como é que ficou. Como eu sempre falo para vocês. Perceba que o nosso kit altura fica aprumado. Fica aprumado. Vamos lá. Everton, por favor, vamos medir. Você lembra a medida? Olha lá, seus senhores. Aumentou para 90,5. Olha lá. 90,5. Era 88 alguma coisa? 90,4 mais ou menos. Vamos do outro lado. Em média aumenta 2 a 3 centímetros o kit de altura. Vamos desse lado aqui. 89, quase 90 ali. Então aquela diferença, 90,5 é aquela diferencinha desde o começo continua. Aumentou 2 centímetros e meio, eu diria. Ficou 88, nem 89 era a medida original. Então, senhoras e senhores, e essa aí, esse, deixa eu ver se sem flecha o que é melhor. Vamos lá. Olha lá. O Hilux sombra mente preto, kit de altura Bayag. Sensacional. Quem nas suas medidas iniciais aí, coloca agora no comentário aí, as medidas iniciais e as finais e as finais e fala quanto que aumentou na altura. Vamos na traseira aqui. Média traseira. Coloquei na panorama pra ver se melhora essa. Na traseira, 94. A traseira não mudou nada, não. Show de bola? Olha o seguinte, vamos finalizar essa caminhonete agora lá no alinhamento. Aí nós finalizamos o serviço. Eu estava indo ali gravar a Hilux sombra mente preta ali. E olha essa cena aqui, olha só. Colocar até na panorâmica, olha. Essa é uma foto Oscar Go West 2, não é? Muito bem, senhoras e senhores. Caminhonete zero. Netão, mas vai alinhar a caminhonete zero. Claro que vai. É claro que vai. Se você fez uma intervenção na suspensão da caminhonete, você tem que alinhar ela. Você obrigatoriamente tem que alinhar ela. Então não tem jeito, vai colocar ela aqui e vamos fazer o alinhamento dela agora, senhores. E aí ela fica pronta. Caiu a placa, olha só. Caiu a placa da... Aí vamos acabar de apertar os amortecedores aqui embaixo. Coisa linda, hein? Tinha de envernizar ela e guardar assim, né? Envernizar isso aqui e guardar ela numa bolha. Esse dia apareceu uma garbosa. Quem chegou a ver esse anúncio aí na internet? Uma garbosa cinza pérola com 700 quilômetros rodados. 350 mil reais, se eu não me engano. Preço de uma nova. Preço da Hilux nova estava aquela garbosa. Olha aí. Olha o pequeno samurai dando aquele... Ele já andou com a caminhonete, olha. Ele está dando aquele ajuste, olha. Está vendo? Ele está mexendo a suspensão ali para ela acabar de ajustar, olha. Quem não tem as manhas, não entra não. Você é a impressão do profissional, senhores. Toda profissão tem as manhas. Toda profissão tem as manhas. Existe a técnica, mas existe a manha. Falando em manha, eu tenho que ensinar uma manha que eu prometi com o Tonico, cara. De centralizar a volante. Ele já deve ter centralizado, já. Eu não ensinei a manha ainda, hein? Desculpa. Falei um vídeo, farei um vídeo. Gostou isso, senhores? Achou interessante? Gostou desse review? Review raiz. Esse é um review raiz, hein? Mostrando as medidas, tudo com a caminete zero. Nota 10, hein? Nota 10. Esse é o canal BDA 4x4. O canal de Hilux do YouTube. No dia que eu tô ganhando essa caminete, que eu botei um shorts. No dia dela, logo de manhã, eu botei um shorts que eu falo, Ah, gente, olha aqui. Olha a fila de uma segunda-feira. É na segunda-feira. E olha a fila. Como que não vai... Vocês não querem vir de Hilux? Quase que eu assisti esse short aí. Assiste aí. Bom dia, bom dia. Vamos começar segunda-feira agarrados na orelha. O pessoal fala bem assim. Netão, você só foi vídeo de Hilux. Oi. Então, segunda-feira, olha como é que tá a fila aqui. Olha como é que tá a fila aí. Aí, como é que vocês querem que eu faça outro vídeo que não seja de Hilux? Ou vocês não querem vídeo? Hã? Pessoal que não me acompanha, tem o canal BDA 4x4 no YouTube. Tem Hilux antiga, Hilux moderna. Tem tudo. Aí você vai aqui, ó. Aí você vai lá dentro. Outra. Você vai lá dentro, mas mais um Hilux lá dentro. Lá no elevador. Já tá lá, ó. Lá no elevador, ó. Ou seja, quem não acompanha o canal BDA 4x4, vai um S10 aí, pronto. Quem não acompanha o canal BDA 4x4, às vezes, não entende isso que eu tô falando. Mas vai lá, se inscreve no canal BDA 4x4 do YouTube. Vocês tão vendo? Aí eu falei assim. Falei, olha, vocês não querem ter vídeo? Ah, faz vídeo dos caminhonetes. Cara, é oficina basicamente, 80% do nosso movimento é Hilux. Fazer o quê? Eu sempre digo isso. Se a gente começou, a Águia era conhecida na cidade como Águia Toyota, que aqui era uma oficina especializada em Toyota. Olha a foto da primeira fachada aí. Ou lá do começo, enfim. Uma foto das antigas. Então, senhoras e senhores, é desse jeito. Ou você prefere ter vídeo de Hilux ou nenhum vídeo? Se for vídeo de Hilux, eu não vou gravar mais. Vocês querem que eu faça isso? Não, né? É reclamando de barriga cheia, tá vendo? Já deu like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Com um vídeo como esse aqui. Top de barriga. Eu nem sei se eu coloco review, raiz ou kit altura. Eu não sei. Vou inventar alguma coisa. Águia Auto Mecânica 4x4. É o nome que eu vou colocar no vídeo, entendeu? Estou pensando aqui no título do vídeo. Que é um kit, a estação de kit altura com um review da caminhonete como ela vem nova de fábrica. Ficou muito legal, hein? Muito legal. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que abraço!